Ó, tá enchendo de minas de novo. Ela colocou mais uma. Ela tá espalhando tudo no chão. Sim. Opa! Aí, a Jota brava já. Onde é ela? Cocomina. Caramba, como que ela consegue colocar tão rápido? Ela colocou antes. Não, não, não. Uh, quase. Ela tinha focado. E aí, do outro lado. Se ela colocasse uma horn e tinha uma mina, piaça, você tava afundindo. Ixi, é ela. Ah, tá aqui, Jão. Olha, vai parar pra recarregar. Opa, passei no minas. Caraca, dói, isso é estranho. Olha, se você passa... O que que foi? Ola, não responde. Vai trovar. Quase. Na faca, não. Faca, não. Vamos ver, então. Ah, tá no médio, já. Nossa! Não, eu sourei tudo. Não vai me recuperar. Não, tá com a mina. Meu, tá com a mina mesmo. Não, tá com a mina. Eu não me agachei. Você não acha que era a H-S, hein? Coloca uma mina. Coloca uma mina. H-S. Que? Que? Ah. Aí, ó. Pronto. Pronto, agora vamos jogar. Vamos capturar. Tchau, tchau. Tchau.